Depois de conseguir a assinatura da minha mãe no boletim, o Fischer tinha tudo o que era preciso para finalizar o plano. O quê? Eu tenho talento. Agora sai daqui. Já que eu tinha os boletins, tudo o que eu precisava fazer era evitar que a minha mãe e a senhorita Morello se vissem e aí tudo estava no esquema. Cris, cadê o seu boletim assinado? Tá aqui. Minha mãe disse que não vai poder vir para a escola amanhã. Meu pai está com gota. Você disse gota? É, gota. Estou preocupada com sua nota. A minha mãe também. Ela me disse que é bom eu tirar um seno no meu próximo boletim. Ou então... Bem, vai ficar meio difícil sentar. Meu pé está ficando melhor, não acha? Por que você está falando do seu pé? Seu filho realmente não tem consciência. Sabia que ele está comendo panquecas como se tivesse tirado um ar? Se você não queria que ele comesse panquecas, então por que deu? Para ele se sentir culpado e confessar. Mas tudo bem. Amanhã eu tenho uma coisa para ele. Amor, vamos conversar sobre isso. Por favor. Ah, então agora você quer falar comigo. Por que não conversa com suas amigas, já que fala com elas sempre? Rochelle, aquelas são suas amigas. A gente só estava falando das novelas. Você está com ciúme? Eu estou sem, maldita gota. Como se sentiria se chegasse e eu estivesse conversando com um bando de amigos seus sobre futebol? Você gosta de futebol? Não, eu não gosto de futebol. Você sempre quer conversar comigo sobre as contas ou as crianças. Eu acho que seria bom conversar sobre outra coisa para variar. Quer conversar sobre a gota? Não, eu não quero falar sobre gota. Deu certo? Deu. Eu disse para minha mãe que a professora estava ocupada. E disse para a professora que a minha mãe estava ocupada. Fico feliz porque tudo acabou. Dizem que quando você está para morrer, a sua vida passa diante dos seus olhos. Bom, a minha vida estava assim, ó. Cara, você não está aí dentro mesmo. Tchau, Chris. Não pode mudar as mentiras quando for para o céu. Oi, Chris. Posso ficar com suas revistas? Você está estragando uma cueca de dois dólares. Descanse em paz, Toff. Chris. Não ligue para mim. Eu só estou aqui para ver o meu brilhante filho matemático em ação. A professora disse que não teria problema. Se eu ficasse na moral, talvez tudo desse certo. Hoje vamos estudar frações. O que dá três sobre doze mais três sobre quatro? Eu, eu, aqui. Rochelle. Chris sabe responder. Ele tirou um A. Isso mesmo, ele tirou um A. Se eu soubesse dirigir, eu faria isso. Não sei a resposta. Não? Mas como não sabe a resposta? É gênio em matemática. Uma calculadora humana. Tirou um A. Na verdade, eu tirei um F. É assim que o Clinton deve ter se sentido quando foi pego com a boca na botija. Senhora Morello, obrigada pelo seu tempo. Vamos, Chris. Até logo, Cosby. Mãe, eu posso explicar? Tá bem. Explica. Pra valer? Pra valer? É. Explica. Tá bom. Tive medo de que ficasse zangada. Tentaria melhorar no próximo semestre. Aí mudei a minha nota, falsifiquei sua assinatura e dei para a senhora Morello. Achei que não descobriria. Achei que não descobriria. Eu tenho cara de palhaça, por acaso? Fica andando pelo colégio mentindo, falsificando a assinatura. Você perdeu o juízo? Olha, se você mente, você rouba. Se você rouba, você mata. E eu não tô aqui pra tirar você da cadeia, não. Chris, se você tivesse botado muito empenho em passar de ano, você não estaria em toda essa confusão. Eu tô irritada, foi reprovado na matéria. E mais irritada, porque mentiu pra mim. Você não é burro, Chris. Não haja como um. Eu trouxe você pra esse mundo e posso tirar você dele. Tá entendendo bem? Sim, senhora. Muito bem. Agora vamos pra casa. Minha mãe tinha um jeito estranho de me fazer sentir o idiota mais esperto do mundo. Peraí, é só isso? Não. Tem que melhorar a nota, senão eu te dou uma surra que vai arrancar sua pele. Tudo sempre funciona melhor em casa quando todo mundo faz o seu trabalho. E depois de me sentir mais envergonhado do que nunca na vida, eu só tinha que fazer mais uma coisa. Mãe, eu tô com um boletim. Um Dê! Meu neném tirou um Dê! E você está feliz com isso? Eu tô muito feliz porque não vou precisar te dar uns tapas, meu filho. É, eu tô muito feliz. É, eu tô muito feliz. Eu estou Yay! Tchau.